Olá pessoal, Márcio Coutt aqui e neste vídeo Israel explode bases militares na Síria. Tudo isso e muito mais, então vamos pra cima, valeu! Meus amigos, e aqui temos uma imagem que resume tudo isso que está acontecendo lá na Síria. Um busto de Bashar Assad no lixo. E essa imagem é pra você que quer entender o que está acontecendo lá na Síria. Todo mundo apontando arma pra todo mundo, ou seja, uma grande confusão. Meus amigos, e aqui temos um ataque da Força Aérea de Israel a uma base aérea na Síria. Vejam um grande ataque coordenado por Israel a fim de incapacitar essa base aérea. Vejam várias explosões decorrentes de um ataque de caças que aconteceu no dia de hoje. Israel está bombardeando a Síria, destruindo vários depósitos de armas. E aqui temos então uma base aérea que foi destruída pelas forças de defesa de Israel. E aqui temos essa imagem mostrando ataques da Força Aérea de Israel no aeroporto de Almaza na Síria. Pelo que percebemos, a intenção de Israel parece ser a completa incapacitação da Síria. E o que vemos aqui são ataques de Israel na Síria e a IDF está fazendo exatamente o que precisa ser feito. Tomar medidas decisivas para eliminar quaisquer ameaças remanescentes de Assad e do Irã. Uma Síria caótica representa riscos significativos e Israel não pode se dar ao luxo de esperar e ver o que acontece. Esta abordagem proativa garante a segurança dos seus cidadãos e a estabilidade na região. E aqui a mensagem é clara. Ameaças não serão toleradas. E aqui o prédio da imigração em Damasco ficou em chamas após um ataque da Força Aérea de Israel. Como dissemos, Israel está realizando vários ataques em Damasco e também ali no sul da Síria. E esse é um dos prédios que foi atingido por um ataque aéreo. E aqui temos mais imagens do departamento de imigração em Damasco que foi atacado por Israel e agora pega fogo, meus amigos. Havia algo muito importante aí dentro e Israel queria que ninguém visse. O que será? Nós não sabemos. O que sabemos é que um ataque destruiu esse prédio que agora está em chamas. Aqui temos imagens desse ataque. E enquanto isso, na faixa de Gaza, mais um grande ataque contra alvos terroristas. Veja mais uma vez esse grande boom. Lá na faixa de Gaza. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Assad caiu como resultado das operações israelenses. E você concorda com essa frase do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? Se você concorda, comenta aí embaixo e me diga o que você pensa sobre isso. Meus amigos e todo mundo perguntando onde estava Assad. E o The Times agora confirma que Assad e família chegam a Moscou depois que a Rússia lhe concede asilo, informou a mídia russa. Então, Assad e sua família estão muito bem enquanto a Síria está entrando em uma grande guerra civil. Meus amigos, e aqui no nosso mapa de Israel, a gente vê uma atualização durante essa guerra na Síria. As forças de defesa estão avançando sobre parte do território sírio, assim ampliando o território do Estado de Israel. A gente não sabe onde isso vai parar, mas a gente já consegue visualizar aqui, nessa parte em azul, um pequeno avanço das forças de defesa. E segundo consta aqui no nosso mapa, o exército de Israel emitiu um aviso aos moradores do sul da Síria, nas seguintes aldeias e cidades, alertando sobre a presença do exército israelense naquela área. Então, a gente vê que a IDF não perdeu tempo e começa a avançar sobre parte do território israelense. Também há relatos de vários bombardeios em Damasco, principalmente em depósitos de armas. E também agora aqui em vários lugares na região sul, conforme a gente verifica nessa foto. Então, a gente não sabe até onde essa expansão da IDF irá. Mas a gente já vê um grande avanço das forças de Israel, como dissemos, sobre o território sírio que caiu no dia de hoje. Meus amigos, e a rádio do exército de Israel disse que Israel está se preparando para ataques contínuos contra a Síria nos próximos dias para evitar que armas estratégicas caiam nas mãos dos rebeldes. E o chefe do Estado-Maior de Israel, Erzir Halevi, disse o seguinte, Nosso exército está lutando em quatro frentes, incluindo Gaza, Cisjordânia, Líbano e, a partir desta noite, Síria. Então, a Síria é a bola da vez de Israel. E aqui, meus amigos, imagens da IDF adentrando pelo sul da Síria, a fim de tomar posições naquele território. A IDF não está parada, mas está antevendo que em breve poderá ter grandes problemas e, por isso, então, começa a avançar para dentro do território sírio. E aqui temos, então, as unidades israelenses no cume do Monte Hermon, dentro do território sírio, que agora está ocupado por Israel. Meus amigos, e segundo o Mossad, os soldados de Shaldag capturaram o ponto mais alto da cordilheira de Hermon, dentro do território sírio, então, mais uma conquista de posição pela IDF. E, sobre isso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o acordo de 1974 entre Israel e a Síria entrou em colapso devido à retirada das forças sírias, o que levou Israel a ocupar a zona tampão nas colinas de Golã. Então, essa informação confirma que, de fato, a IDF vai permanecer naquele lugar e poderá se apropriar de novas terras dentro da Síria. Meus amigos, e após a queda, então, do governo de Bashar al-Assad, Israel não perdeu tempo e começou a avançar sobre o território sírio. E quem fala sobre isso é o The Times of Israel. E o The Times confirma que Israel ataca repetidamente armas, armazéns militares na Síria, supostamente bases aéreas também. Ainda, meus amigos, segundo consta aqui no The Times, ataques israelenses em Damasco hoje têm sido muito intensivos, dizem fontes de defesa. Segundo consta, dezenas de aeronaves atingiram vários alvos em toda a Síria com foco em destruir armas estratégicas que poderiam cair nas mãos de elementos hostis a Israel após o colapso do regime de Assad. Também diz que esses ataques têm como alvo as capacidades de produção de armas e os locais de defesa aérea, dizem fontes. E sobre esses ataques, algumas imagens postadas nas mídias sociais mostram grandes ataques aéreos israelenses visando a base aérea de Medzer, perto da capital Síria de Damasco. E aqui temos algumas dessas imagens. Vejam grandes ataques da força aérea nesse lugar, meus amigos. Segundo consta aqui no The Times, hoje Israel realizou numerosos ataques na Síria tomando armas que Israel teme que possam cair nas mãos de forças hostis. O The Times afirma também que, após a queda do regime de Assad, a IDF disse que está rastreando armas avançadas na Síria e trabalhando para impedi-las de chegar ao resbolado ou a quaisquer outros elementos hostis que possam ameaçar Israel. Também, meus amigos, a IDF continua a reforçar as defesas da fronteira síria incluindo uma nova barreira. E aqui temos algumas imagens do que a IDF tem feito para fortificar essa barreira a fim de evitar que rebeldes adentrem o território israelense. Várias escavadeiras estão trabalhando a fim de evitar que forças hostis entrem por esse lugar. E no dia de hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enviou uma mensagem dizendo o seguinte enviamos uma mão de paz para todos aqueles que estão além de nossa fronteira na Síria aos drusos, aos curdos, aos cristãos e aos muçulmanos que querem viver em paz com Israel. Então, essa é uma bela mensagem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertando sobre a unidade. Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu!